Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem pra gente seguir falando sobre esse momento difícil do Atlético. E eu acho que nas últimas semanas a gente focou muito nossas críticas em relação à parte defensiva, que é, assim, completamente explicável pela fragilidade que o Atlético tem no setor, e eu acho que ali é realmente uma questão de qualidade técnica, principalmente dos jogadores que hoje ocupam a posição de zagueiro, no caso Kaique Rocha, e os erros técnicos em sequência do Léo Link. Então a gente vem realmente batendo, a gente vem dando alguma porrada nesses jogadores que eu acho que hoje não fazem por onde serem titulares do Clube Atlético Paranaense. Mas eu comecei a me atentar também pra parte ofensiva, porque é muito claro que o Atlético tem uma gigantesca dificuldade de matar jogos. jogos que o Atlético vai bem, jogos que o Atlético domina, jogos que o Atlético controla até com certa facilidade, mas na hora de matar ele não consegue sacramentar ali com uma vantagem suficiente de gols. E o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um cenário onde o Atlético se vulnerabiliza e acaba perdendo o jogo porque não matou enquanto controlava a partida. Então eu trouxe os números dos últimos 11 jogos de Agostinho e Canóbio pra gente dar uma analisada, porque são números assustadores. Eu não tenho dúvida que o Canóbio é um jogador importante nas transições, na pressão, eu não tenho dúvida que o Canóbio é um jogador importante em vários aspectos pro Atlético. Mas paralelamente a isso, eu acho que a gente precisa entender que o Canóbio é um atacante. E atacante, querendo ou não, precisa ter contribuição ofensiva. Não adianta o Canóbio ser um jogador importante em vários aspectos, sendo que na hora de ser um jogador confiável na frente, ele não vem sendo. E se você pega esses jogos, principalmente contra Vasco e contra Palmeiras, que o Atlético teve dificuldade de fazer gols, teve dificuldade de matar jogos, o Canóbio teve as oportunidades dele ali, infelizmente não sacramentou, infelizmente não concretizou as oportunidades. A gente vai ver esses números, essa tabela, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e a gente vai entender que o momento de Agostinho tá longe de ser dos melhores. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu separei algumas estatísticas aqui. Finalizações, expatted goals, passe-chave, goals e assistências. Só dando alguns avisos antes, o Sofascore, que é o site que eu fiz esse levantamento, ele não tem o expatted goals de jogos de Copa. Então eu fiz um recorte apenas de jogos de campeonato brasileiro, nessa estatística, pelo menos. Beleza, rapaziada? Então eu vou começar com as chances que ele criou, ou as chances que ele não criou. Porque a primeira estatística que me chama muito a atenção é que a gente sempre fala que o Canóbio é um jogador muito coletivo. E o Canóbio, nesse período, ele realmente participou de gols. Mas se você for parar pra pensar, participar de maneira efetiva, são zero assistências no período. Eu acho que isso preocupa e preocupa muito, porque a gente fica se questionando, né? Putz, a bola não chega pra uma estranha. É o tipo de estatística que chama a atenção e que explica algumas coisas. O fato do Canóbio, que é um jogador que, querendo ou não, faz parte do processo de construção do Atlético, ele, nesse período de 11 jogos, não tem nenhuma assistência e criou apenas 8 situações de gols, ou seja, assistências que viraram finalizações apenas 8, é um número muito pequeno. Então se o Canóbio, em algum momento, se destacou por ser um cara produtivo nesse sentido, ele não vem sendo mais. 11 jogos pra dar 8 assistências pra finalização, sendo que na maioria dos jogos ele foi titular, cara, é um pouco assustador. É um pouco assustador. Porque você perde uma das principais bases do jogo do Canóbio, que é esse jogo coletivo, que é o jogo de associação. Inclusive, ele vem jogando na ponta esquerda exatamente pra dialogar mais, pra associar mais. E aparentemente não tá fazendo efeito, com apenas 8 assistências pra finalização e 0 assistências pra gol. São números, realmente, e pelo menos pra mim assustam, impactam. Se você pegar o Julimar nesse período, também não deu nenhuma assistência. Mas um jogador que, com uma minutagem muito menor, produziu 7 chances. Ou seja, o Julimar precisa de menos tempo pra produzir, basicamente, a mesma coisa que o Canóbio pros companheiros finalizarem. E olha que eu lembro de chances, assim, que o Julimar deixou o jogador em condição de finalizar sem goleiro, que o Julimar gerou situação de gol de bola na trave nesse período. Então, assim, acho que o Canóbio ele merece críticas ferrenhas nesse sentido. Assim, é um jogador que vem criando muito pouco. Aí você vai pra questão das finalizações. O Canóbio, nos últimos 11 jogos, finalizou apenas 21 vezes. E olha que tiveram jogos que o Canóbio entrou e nem conseguiu finalizar. Pra você ver, assim, que, pô, também não é um cara que vem se destacando pelas finalizações. 21 vezes. Nesse período, marcou 2 gols, tá? Inclusive, um gol muito importante contra o Bragantino. É verdade, sabe? E outro gol contra o Inter, que poderia ter sido o gol da vitória. Mas se você somar o expected goals do Canóbio nesse período dos últimos 8 jogos, que foram os jogos que o Atlético, nesse período, no Campeonato Brasileiro, ganhou pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. O Canóbio, ele teve um expected goal de 1. Então, nos últimos 8 jogos, as finalizações do Canóbio, no Campeonato Brasileiro, sugeriram que ele tinha a capacidade de fazer um gol. Um gol. É assustador. Sabe por quê? Porque ele realmente fez um gol. O outro gol foi nas Copas. Então, assim, é um cara que leva pouco perigo, pô. É um cara, além de criar pouco, todo mundo sabe que o Canóbio é um péssimo finalizador. Todo mundo sabe que o Canóbio tem extrema dificuldade na hora de sacramentar. Mas o que a gente está vendo é mais assustador ainda. porque a gente vai novamente para a comparação com o Julimar. O Canóbio não é só um péssimo finalizador. O Julimar, nesse período, ele marca dois gols e ele leva muito mais perigo. 1.73 e volto a dizer. numa minutagem muito menor, finalizando mais. Então, quando o Julimar está em campo, o Atlético finaliza mais, o Atlético leva mais perigo e o Julimar precisa de menos minutos para fazer gol que o Canóbio. Então, eu acho que, beleza, a gente vai questionar o Léo Link. Eu acho que, beleza, a gente vai questionar o Kaique Rocha. Mas tem jogadores do sistema ofensivo do Atlético que merecem ser questionados também. Tem jogadores desse ataque do Atlético que merecem ser questionados. E olha que eu acho que, como um todo, o Canóbio vai fazer uma temporada péssima. Mas o momento é pouco produtivo nos dois principais aspectos ofensivos. Tanto criando jogadas quanto finalizando. Então, assim, finalizando, acho que o problema é maior ainda, cara. Finalizando o problema, acho que é maior ainda. Porque eu acho que ele vem comprometendo a construção de resultados do Atlético. Acho que ele vem comprometendo a forma que o Atlético tem ali para matar os jogos. Então, acho que as cobranças tem que ser lá atrás, mas tem que ser lá na frente também. Principalmente ao senhor Agustin Canóbio. Porque, no final das contas, acaba sobrando para os companheiros, né? Ah, mas o Zapeli não dá assistência. Pensa quantas bolas o Zapeli botou o Canóbio enquanto só de finalizar e o Canóbio não conseguiu finalizar. Ou pensa quantas bolas poderiam ter chegado a uma estranha se a gente tivesse alguém mais produtivo ali? Está comprometendo. Está comprometendo. A realidade é essa. Tamo junto, é nóis.